Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal, não custa nada, rapaz, de graça, você tá procurando aí conteúdo, achou o canal, rapaz, tem muita coisa interessante aqui, vale a pena você deixar o likezinho, vale a pena você se inscrever, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Heroes, tá, na função de caçar Eidolon, eu vou tá fazendo solo aqui, mas assim, ele é muito melhor, tá, gente, pro grupo, tá, mas eu vou mostrar aqui sozinho, pra vocês terem uma noção do que fazer, beleza, gente, desculpa aí alguns sons altos, o computador tá meio zoado, rapaz, Eu tô fazendo uma briga pra gravar vídeo aqui, mas daqui uns 10 dias eu consigo comprar a placa-mãe aí, porque a placa-mãe nossa zoou, seguinte, gente, o Heroes, qual a função dele, tá, ele tem como dar crítico e proteger os aliados, tá, vou pegar aqui a habilidade dele aqui pra vocês verem, tá, o que a gente vai fazer, ele tem outras funções, mas basicamente, gente, você vai só usar o 4, tá, eu acho que o trio, a função mais, é uma função muito boa, é a principal, tá, Você vai evitar que os inimigos tomem dano e percam a mana, e além de tudo vai proteger os amigos, né, e também aumentar o crítico, aqui, ó, Projeta ali, ó, proteja aliados próximos com uma força de energia, que absorve todo o dano e converte parte do bônus de chance, parte de bônus de chance crítica para todos os efeitos, é, convenante, Red Shots são aprimorados ainda mais, tá vendo, o que que é legal, ah, são, 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 são cinco partes, né, no primeiro, no primeiro, no primeiro boss, bate no joelho, caiu, quando ele cair, gente, ele vai gritar, quando ele gritar, você vai fazer o que? Você vai usar o ult dele, tá, e aí você bate no joelho, no outro joelho, uma coisa, caiu, ele vai gritar, você usa o ult, porque você protege os aliados, tá, e não toma dano, você vai perceber que lá em cima, o meu, onde tá, Minha armadura e o meu, minha vida, vai ficar em, em cinza, tá, protegido, tá, e também, o próprio DPS do time, vai ter mais chances, né, vai aumentar o dano crítico dele, beleza, gente? Basicamente, você vai usar só o quatro, aqui é o seguinte, gente, não pode ter muita duração, porque, assim, tem uma mecânica certinho, quando o boss cai, você ult, ele vai fazer lá, soltar aquele dano, e aí ele vai levantar, Você precisa deixar isso aí, com o tempo certinho, tá vendo aqui, ó, a duração nossa, ó, tá com 11.76 segundos, tá bom, tá, e a proteção dele, ó, com 6 segundos, mais ou menos, tá, Basicamente aqui, ó, deixa eu pegar aqui a build dele, pra você entender ele, ela gira em torno aqui, ó, na duração, de 95, 98, tá, então essa é uma duração bacaninha, tá, essa aqui é a build, tá, então, lembrando, A gente tá só mesmo, usando a ult dele, pra proteger os aliados, beleza, e pra ele não tomar dano também, tá, usa o Energize e o Guardian, tá, Ó, gente, o Cozy Project é bom todos, o, do trio, né, os aliados, tá, me usando, tá, pra deixar que o, que o, que o Adelon tem muita armadura, beleza, Com o Action Drift, você pode deixar mais armadura aqui, ó, mais chances, beleza, aí eu tô usando o que aqui, um Flow, Flowzinho, Um Streamline, tá vendo, ó, pra tirar um pouquinho da minha, meu consumo de mana, tá, isso, pronto, Aqui tem também aqui, ó, a duração, tá vendo, ó, o alcance, não precisa de muito alcance, tá, aqui já é suficiente, Pra pegar todo mundo que tá próxima, o Fleet, tá vendo, ó, pra ter mais eficiência, tá vendo, tem menos duração, Porque eu preciso dessa duração um pouquinho, um pouquinho baixa, ó, se eu deixar a duração muito alta, gente, Atrapalha ela a partida lá, tá, ó, tá vendo, ó, pode ter, ah, mas não é bom duração, não, é bom, Mas, ao mesmo tempo, pra fazer um trio que o cara cai, que rapidinho, ó, pode ver que é o trio, ó, Dá pra fazer cinco trio com essa build, tá vendo, cinco trio na noite, tá bom, E a gente tem aqui, ó, a continuação, tá, então a gente tem o que aqui, ó, tá, 98%, que é mais ou menos o que a gente vai jogar, Beleza, gente, basicamente seria isso, ah, eu tô usando aqui, ó, uma Rubico, tá, vou mostrar pra vocês a build aqui, Tá, não vai ter detalhe, depois dá uma olhadinha, põe radiação, né, que o Adelon tomou bastante grande de radiação, A gente tá aqui também, ah, vou colocar minha núcleo aqui pra vocês verem, tá, não tem nada de especial, Ela não vai ser tão eficiente lá pra matar os inimigos, show de bola, Ah, a Redimen, né, eu peguei o pessoal no pulo, né, gente, se pessoal, eu fiz o último vídeo do Volt, E deixei pra mostrar a build da Redimen, mas pro final do vídeo, aí tá, não, ah, então, Onde ele tá, você não fez o vídeo, você não colocou a build, enfim, sim, você não assistiu o vídeo, tá, Bom, essa aqui, tá, é a build que eu uso pra tá fazendo lá o tirozinho, beleza, gente, com Volt, com Reros, O único ruim dela é o seguinte, no joelho vai de boa, certo, aí, a parte de cima, você tem aquela parte da ombreira dele, né, No segundo boss, o primeiro boss tem só o joelho, ó, você tem o joelho e tem as partes dos ombros, certo, pra derrubar, E mais a cabeça, são esses cinco partes, já o outro boss, o segundo e o terceiro, você tem o quê? Joelho, duas partes, você tem o ombro, o ombro, mais duas partes, e tem embaixo do sovaco dele, entendeu, Onde vai dar dano, e depois você tem a cabeça, então você tem sete partes, beleza, E o terceiro boss, também é a mesma coisa, dois, dois, lugar pra derrubar no joelho, dois no ombro, E dois no sovaco dele, e na cabeça, show de bola, que eu só tava perguntando isso, tá, então são essas partes, E aqui é a minha Redimer, tá, essa que eu tô usando aqui, tá legal, olha que eu rodei 150 vezes, Rapaz, é muita coisa, mas, mas ficou legal, tá, a Redimer, gente, você usa sempre o botão do meio do mouse, Que é um ataque pesado, show, vamos lá, vamos montar nessa escola aqui, relembrando aqui, ó, Que você assistiu o Volt lá, tá, seguinte, tá vendo aqui, ó, basicamente, você vai usar isso aqui no Madurai, tá vendo, Você pode até, vou instalar essa malinha aqui, ó, opa, eu acabei apagando, tá vendo, ó, opa, pera aí, Deixa eu apagar, acender aqui, ó, tá vendo, ó, você pode apagar e pôr de volta, tá vendo, ó, Deixa eu pôr tudo isso aqui, Depois você escolhe o que você quer usar, se você não tem ponto e tal, beleza? Então, basicamente, essa linha aqui, você pode fazer, Aí a pessoa perguntou, mas como que você desvincula isso, gente, pra desvincular isso, Deixa eu ver se vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, Quando você estiver maximizando a escola, vai ter um ponto, eu não lembro qual que é delas, tá, Que ela vai desvincular, e custa um milhãozinho, tá, então você vai, Aí quando desvincula a escola, ela vai, isso, é a passiva dela, tá vendo aqui, ó, as passivas, tá vendo, Ela vai desvincular pra todas as escolas, beleza? Por isso que eu posso ter um Void Dash mais longo, ter mais vida, e aí vai, tá, Não vai entrar em detalhe que eu fiz um vídeo só sobre isso, show? Vamos comer, tá, bom, vamos falar sobre minha ampzinha, tá? Vamos aqui, ó, no operador, operador, tá, vamos lá, equipamentos, eu tô usando aqui, gente, ó, uma, Eu gosto dessa ampzinha, tá, ó, tá vendo, ó, minha ligação é a propa, a marra certos, e a prisma raplac, Beleza, gente? O que eu tenho aqui embaixo, ó, o alcance radial, tá vendo, eu tenho aqui nove mil, no total, show? Então, ó, ligação propa, a marra certos, isso aqui, uma, duas partes dela, se eu não me engano, Você pega na, na Lidl Duck, lá em Fortuna, você vai ter que upar a Fortuna, pra ter isso aqui, E depois a outra parte, você vai ter que pegar lá no Insetos, também vai ter que upar, show? Tô usando aqui, ó, o Lockedown, tá, que é pra poder, o Lockedown tá no máximo, pra quê? Vocês vão ver quando eu estiver fazendo trio em grupo, fica mais fácil de entender, Mas isso aqui usa pra poder aderir, os inimigos não estarem se mexendo, beleza? Olha aqui direitinho pra vocês aqui, a gente tem o Vigor, pra dar um pouco mais de vida, tá? Se a gente tem uma Trinity lá, trabalhando bem, e tal, o grupo não sente tanta diferença, tá? Porque isso aqui, eu trouxe a vida pro meu, do meu Operador, pro meu Warframe, beleza? E o que mais temos aqui? E o Vitor Strike, tá vendo, ó, no Acento Crítico, mais 20% de chance, de 60% de dano crítico durante 4 segundos, Beleza, basicamente seria isso, gente, tá? E vamos lá pro triozinho ali, tá? A função realmente do Hero, gente, é de fazer o... Deixa eu ver se tem algum tempinho aqui, antes de vir pra navegação, Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mostrar pra vocês, ó. Ah, já começou a ficar de noite, ó. Vou deixar meu jogo solo aqui, tá? E vamos lá pra terra. Esse vídeo aqui não vai ser tão longo não, a gente vai fazer só um só. E, assim, eu tô com pouca prática, né, gente? Vocês estão vendo o vídeo aí, falando, mas andando, vai sentado, e agora estamos, velho. Gente, porque, assim, eu tô... Nossa, trio assim... Eu joguei muito trio quase dois anos atrás. Agora voltei pra essa conta aqui, entendeu? Então tem muita mecânica nova, essa aqui, realmente, essa build não tem nada de... De realmente, né? A gente não tem também... Não tem personagem de Prime, o Heros não tem Prime, tá, gente? Esk, viagem rápido, vamos lá pra Konzo. Tá, voltar solo. Caçadinha, vamos fazer só o primeiro aqui, ó. Beleza? A mecânica vai ser bem parecida pra todos os outros dois, tá, gente? E o que eu achei legal de se fazer? Que eu aconselho, né? Que eu gosto, né, filho? Não é nem que eu aconselho, que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar com dois volts na PT, um Heros e uma Tridge. Um volt DPS, né? Vai se destacando, e outro volt pra poder ajudar a derrubar os escudos dele, tá? Chega aqui, gente, eu tô com a Itzal, tá, gente? A minha... Se eu ver, eu sempre esqueço de mostrar isso pra vocês aqui, ó. Minha Shwing é uma Itzal. Vamos lá, carregando. Vamo lá, tá, tô aqui com o biquinho, vou pôr a primeira, a minha primeira aqui. Ó lá, minha marcação, show de bola, né? Ó lá, olha onde tá o Filler, olha onde tá o boss, longe, né? Ó, tem uma LUDE aqui, eu pego essa LUDE aqui, ó. Opa, peraí que eu tô. Cadê, peraí? Ah, que eu tô, tô enferrujado. Cadê, peraí que eu tô, tá lá no fundo, né? Cadê? Cadê ele? Eu quero mexer na configuração do vídeo. Cadê? Por isso que é bom marcar, né? Não marquei. Cadê você? Cadê você, tio? Tá vendo, gente? Tem que fazer marcar, por quê? Você tá vendo? Cadê? 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 Eu tô ouvindo você, mas não tô... Caramba, eu tô cego. Peraí. Caramba. Eu tô cego. Ó, tá ali, ó. Rapaz, eu tenho que pegar um óculos, não é possível. Né? Tá, vamo lá. Vou pegar a segunda isca aqui, ó. Ó, viu a marcação do único que eu fiz, ó? Onde estão as iscas, entendeu? Vou aproveitar, gente. Vocês estão perguntando, ah, mas como que eu marco a isca? Deixa eu pegar mais uma que eu não marquei. Vou pegar mais pra cá, assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui tem outra, ó. Tá? Vou marcar. Se eu derrubar isso aqui, eu vou ficar invisível por certo tempo. Ó, vou pôr essa aqui e sair outra isca aqui, ó. Vou apertar o consumíveis. Fiz o quê? Não, é um teste. Mas que desgraça, meu. Ah. Vamo pegar outro aqui. Depois eu marco lá. Você tomou se for algum dano a minha? Cadê? Vou botar aqui. Tá. Lembrando, eu vou encher as iscas, tá, gente? Aquele pontinho, ó. Tem aquele pontinho que eu marquei ali, ó. Ó. Esse pontinho aqui. Eu vou só fazer o seguinte, pra não fazer besteira. Ó. Aqui é o ponto que a gente vai fazer a oferenda, tá? Você perguntou, ah, mas onde que eu faço a oferenda? É esse ponto aqui, tá? Deixa eu só deixar aqui as pestes. Olha pra baixo, porque ela lula sempre bem rapidinho, tá vendo? Tá. Cadê a outra? Vamo lá. Vou encher aqui a minha isca primeiro, gente. Essa região aqui, ó. Sempre onde encontro... Eu marquei, tá vendo? É o encontro mais fácil pra encher as iscas, tá? Vamo lá. Enquanto isso, o meu boss tá lá marcado, né? Vamo lá. Tô com duas aqui, né? Deixa eu ver o seguinte. Ó, legal, né? O VODDASH, ó. Ó o tamanho que vem. Ó, o Luigi não tá lá? Eu olho pra baixo, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Pronto. Vamo lá agora. Deixa eu procurar aqui as luzzinhas. Pra vocês verem só essa parte aqui. Cadê vocês? Deixa eu aproveitar também. Ah, não. Vou marcar, não. É... Sempre elas vão estar próximas de Lagos, verão, gente? Mas eu vou lá depois fazer uma marcaçãozinha. Quando a gente vai fazer um trio, eu vou marcar tudo direitinho depois. Quando eu fizer um grupo, os próximos vídeos, eu vou fazer essas marcações, verão? Vamo lá, cadê tu? Ok, ó. Uma aqui, tem duas aqui. Ok, ó. Tem duas aqui. Olha pra baixo, ó. Eu dou um pulinho pra baixo, ó. E fica mais fácil. Pena. Cadê? Cadê? Cadê ali? Cadê a outra? Tá. Tem mais aqui? Tem mais uma aqui, ó. Fechou? Fechou. Beleza? Vamos lá agora. Vou pegar mais uma só. Eu deixei aqui no altar, ó. Eu peco. Eu não tomou dano. Eu já tomou dano. Esse aqui também não. Tá bom. Seguir. Vamo lá agora. Nosso boss já é cansado de andar lá, nosso boss, né? Vamo lá. Mas é bem um esqueminha, gente. Vou usar o meu teno. Que eu tô com a imp, certo? Ó. O que eu vou fazer depois, é usar a polástica de mana, tá vendo? Usar o 4, ó. O cinza lá, ó. O cinza que vai me proteger. Tá vendo? Ali em cima, tá cinza. Ali em cima, bem no cantinho. É isso que eu vou usar quando ele cair. Beleza, gente? Não, o resto agora eu vou ficar normal aqui, ó. Eu vou botar o tiro no meio do mal, né? Pra poder... Já ir carregando e derrubando ele. É um tiro mais lento, tá vendo? Entendeu? Eu tô usando o botão no meio do boss, né, gente? Ó, tá vendo? Não é tão eficaz, mas é o bom... O que acontece? Se ele tem um dano em área. Ele acaba... Não só dando dano no... Do Eidolon. Mas também ajudando a gente a encher as iscas, entendeu? Vou derrubar essa parte aqui, ó. Eu vou usar a redimer. Comecei a arrancar. Ó, eu usei. É 2A que é a redimer. E rola aqui, ó. Ó. Essa aqui eu tô ruim. Ó, você faz seção. Ó. Quando ele for aqui, tá? Vou usar o 4, ó. Ó lá. 1, 2 e... Agora. Usa. Sempre vai fazer isso, tá vendo? Nesse timing. Porque ele vai... Ó, eu não tô sofrendo dano, tá vendo? É o tempo, ó. Acabou o dano, tá vendo? Levantou e você vai continuar a mesma coisa. E escorrendo as vareias, entendeu? Vamos lá. Vai bater em mim. Vai jogar um espaço de espaço, tá vendo? Vai. Deixa eu usar a bolsa do meio do mouse. Tem muita bluizinha. Vai ser mais curto. Tem que jogar mais perto dele, tá vendo? Ó, de novo. Vem aqui, botou no meio do mouse. Parar. Entendeu? Agora o que eu vou fazer, ó. Presta atenção de novo, ó lá, ó. Vou dar o ult, hein? 1, 2 e... Agora. Entendeu? É esse timing que você tem que prestar atenção, entendeu? Poder esforçar essa magia. Pra você não tá... Isso aqui vai proteger todos os seus amigos, tá? E vamos de novo lá. Entenderam, gente? Vai pular aqui, ó. Vou dar o quadro aqui. Fecha bem aí. Tem uma isca que nem tá enchendo, né? Vamos lá. Ele tá favorecendo a redeemer. Porque a redeemer, ela tem um lado bom e um lado ruim. Que é esse tiro... Opa. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. De novo, aqui, botou no meio do mouse. Show. Vou apertar o 4, ó lá. Presta atenção, ó. 1, 2 e... Agora. Entendeu? Pra não sofrer esse dano, ó. Além de não sofrer dano, gente. O que acontece? Você não perde mana. Show, né? Legal, né? Vou tirar daqui. Vamos lá. Voltando no botão no meio do mouse. Deixa eu ver o... Olha, já encheu, tá vendo? A minha isca, tá vendo? Lá em cima, dois pintinhos, ponto azul, tá cheio, tá? Entendeu? E eu gosto de sair por isso por causa disso aqui, ó. Não tem nada de gosto, né? Mas tem, assim, gosto, né? Mas ela influencia no dano, tá, gente? Agora eu vou postar da vida, ó. Bota só um joelho dele e a cabeça dele, tá? Minha mana... Ó, minha mana tá boa, tá vendo? Ó, lá vai cair. De novo. Conta com Eros. O joelho dele e... Opa. Caiu. Certo? Agora aqui, na quarta vez, gente, ó. Ele não vai dar tanto dano. Né? Ele não vai ter que tirar aquela furacera. Posso lutar, mas o que você vai fazer? Você vai esperar um pouquinho, tá? E se tiver um Rhin na PT ou uma Broma? Você vai ajudar a aumentar o dano crítico deles, tá? Qual que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Invisível, tá? Eu tô destacando, na verdade, né? Um pouquinho antes dele levantar, você vai ultar com o Eros. Que vai aumentar o dano crítico dele. Beleza? E a gente vai atacar aqui, ó. Vou até marcar, ó. A gente vai atacar aqui, ó. Agora eu vou aqui. Sou do Eros. Perdeu 4. Utei. Não é pra me proteger. Esse Aout foi mais pra poder aumentar meu dano. Do lado da time, né? Agora vou, ó. Viu como deu muito dano vermelho? Show, né, gente? O Eros é divertido pra jogar, viu, gente? É lógico. Aqui, eu tô com duas iscas, tá? Certo, depois eu vou fazer um vídeo sobre o PT, tá, gente? A gente vai pegar aqui, ó. O nosso lootzinho. Do Pair de Zal. Tá? Vamos lá, aqui, ó. Apertei o mouse aqui. Vou apertar o 3. Pair de Zal. E vamos pra saída, ali, ó. Tá? E vou marcar tudo isso. Olha a minha marcação, tá vendo? Que eu fiz ali, ó. Ali são as azules. Aquele vermelhinho, aonde você tem que depositar. E o azulzinho, aonde eu tô colocando. Ah, onde tá aparecendo mais os... As iscas, verão? Vamos lá, extrair aqui. Fazer esse vídeo. E eu tô fazendo um vídeo, gente, assim. Torcendo pra que o Mikko não trave. Porque, assim, não tem ideia. Ontem foi um parto pra subir o vídeo da Trinit, né? Aí ficou o áudio também. Aí, infelizmente, até eu consegui. Bom, aqui também eu drop. Pra finalizar o vídeo, torcer que o Mikko não trave. Vou apertar o ESC aqui. Equipamentos. Arsenal. E estamos aqui, ó. Eu tô usando, gente, a Itzal. Beleza? Essa aqui é a vídeo da Itzal. A build, tá? Você usa o 3, ó. Que é o buraco negro lá. Que ela vai puxar todos os itens. Beleza, gente? Então, deixa o likezinho. Joinha. Uf, consegui gravar. E eu não torcer que eu consegui subir o vídeo ainda hoje. Falou, pessoal. Abração a todo mundo. Deixa o likezinho aí. E até mais. Valeu, pessoal. E aí, ó.